E eu vou dizer nenhuma delas. O que é que acontece com a Kombucha? Infelizmente, se não for Kombucha caseira, e se não for controlado, no fundo, a quantidade de açúcar que se utiliza para fazer a Kombucha, porque é muito raro, as Kombuchas de compra normalmente têm muito, muito, muito açúcar, o estar a tomar a Kombucha logo de manhã não vai ser uma coisa saudável. O que é que acontece? Como de repente a Kombucha virou moda, e como sabemos que, ou aliás, as pessoas que fazem as receitas e o marketing todo sabem que nós, especialmente mulheres, gostamos de um docinho e de uma coisa doce, acabam por se esticar um bocado na quantidade de açúcar que é utilizada. Por isso diz-se que Kombucha não se devia beber assim logo de manhã, a não ser que seja uma Kombucha que nós sabemos que tem pouco açúcar. Por isso atenção aí ao consumo de Kombucha. Aliás, Kombucha devia ser quase que só o sabor a vinagrado, por isso é que não se bebe tipo um copo gigante de Kombucha, mas sim devia ser uma espécie de um shot de Kombucha. Quase que ficaria melhor, e até muito bom para o sistema imunitário, consumir um copo de shot de um vinagre de sidra que seja biológico e que tenha o que nós chamamos a mãe, por isso no fundo aquela base do vinagre, que acaba por ser um vinagre que não é clarificado, e é muito melhor para o nosso sistema imunitário vermos assim um shot de vinagre de sidra biológico. E se estiver interessada em aprender a fazer a sua própria Kombucha, passe pelo workshop de saúde intestinal, no website, que explica como é que se faz, como é que se deve tomar, por isso tem toda a receita, toda a explicação, e assim pode fazer a sua própria Kombucha em casa, e até pode escolher um tipo de chá diferente, por isso é uma boa dica. Então o que eu aconselho é beber dois copos cheios de água morna, eu até aqueço, porque agora como está assim um bocado mais frio, aqueço a água ligeiramente, coloco no copo e em cada copo, por isso estou a beber dois copos de água, coloco entre duas a quatro pipetas cheias das gotas de detox, ajuda mesmo, 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 que é a primeira coisa que nós estamos a meter no nosso sistema, ajuda a remover as toxinas, a limpar, e ajuda a fortalecer também, porque isto aqui é clorofila pura, no fundo é o que as plantas têm, é um poder do sol também que está aqui infiltrado, isto aqui ajuda muito a fortalecer a imunidade, e ajuda-nos a ter mais energia para o dia, por isso é o que eu aconselho logo de manhã, é a consumir isto e depois, já sabe, sua obcecada com a superblende feminina. Por isso pode fazer um batido com duas colheres de sobremesa da superblende feminina, sentir que não tem muita fome, pode fazer o batido e levar para o trabalho, ou mistura em água e leva consigo, mas é muito importante, porque esta mistura, além de ter as plantas medicinais que nós mulheres necessitamos para equilibrar o nosso sistema hormonal, que é muito importante, também tem uma dose diária de verdes, tem o ecologênio vegetal, tem a proteína biodisponível que nós necessitamos também para ter um dia cheio de energia, por isso acho que faz todo o sentido, no fundo estas proteínas inteligentes, que não só têm a proteína, neste caso vegetal, mas também têm estas plantas medicinais à mistura, por isso é o que eu aconselho, copo de água com gotas detox, e a superblende feminina, vai ver que a sua manhã nunca mais vai ser a mesma, nem o seu dia, que vai ter um dia espetacular.